Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Família Espíndola, o sonho. Vale lembrar que esse vídeo é uma continuação do vídeo da nossa churrasqueira que nós compramos. Olha aqui ó, churrasqueira de alumínio fundido. Então como eu falei para vocês no vídeo anterior que a gente ia fazer a inauguração da churrasqueira, vamos fazer. Fala meu querido. Passaram-se somente 10 minutos e ela já está no complemento. A vontade é muita, né? Então está aqui ó, ela já estava montada, então já coloquei aqui ó. Fiz aqui que nem o Paulo faz ó, com rolinho de papel higiênico, com jornalzinho, coloquei dois ali. E já larguei o carvãozinho na volta. Então já está pronto para ligar, para acender. Aqui estamos usando ó, melhor carvão do Rio Grande do Sul. Carvão que fogo de acássia negra. Então é o melhor carvãozinho que tem aqui, ele não é úmido, ele funciona muito bem. Embora a gente não use muito carvão, né? Então agora a gente vai começar a usar carvão. Nos patrocina! Que fogo! Então vamos lá galera, vamos fazer aqui o nosso foguinho. Pessoal, quem acha que eu nunca fiz churrasco, viu? O Paulo quando trabalhava, fazia os plantões aí e também tinha que fazer diária para poder incrementar o salário. Mas eu ainda continuo trabalhando, é só tu me mandar. Ah, mas agora é... Se não mandar, se tu não mandar, eu não trabalho. Então o que ele fazia? Ele trabalhava, cumpria o plantão, fazia umas diárias para complementar o nosso salário. Quando ele chegava em casa, o que eu fazia? Esperava ele com o churrasquinho pronto, porque ele não tinha tempo de fazer o churrasco. Então quem fazia o churrasquinho era eu. Olha aí, ó galera, tá? Olha aí. Tá bonito. Tá dando forma. E aí amor, vai pegar fogo no carvão? Claro. A churrasqueira é bem ventilada, ela tem saídas nas laterais, ó. É, tem um monte de buraquinhos aqui, ó. E agora o que que tu vai preparar lá dentro? Agora eu vou preparar a carne para poder estar trazendo para cá. E a carne é uma surpresa. Então vamos agora... É maravilhosa. São dois tipos de carne que eu vou trazer. Dá para te dizer qual é os tipos de carne? Não. Só quando chegar... No vídeo 3? Não, é a continuação do vídeo, né? Ah, vai ter a continuação desse vídeo? Claro. Ah, então tá bom. Não vai ver aí. Olha o fogo. Já está pegando o foguinho, ó. Então, pessoal, estamos de volta. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Os nossos espetinhos de inox que compramos para fazer os espetinhos, né? Fazer os churrasquinhos. Fazer os churrasquinhos e fazer xixo, na verdade. Isso aqui é muito bom para fazer xixo. Então nós temos aqui 12 espetinhos para fazer xixo. Qual é o comprimento desses espetinhos? São 30... 35 centímetros? 35 centímetros. 35 centímetros até aqui. Daí dá uns 38 centímetros no total, mais ou menos. E mais? E mais esses aqui que são os espetinhos para fazer o churrasco mesmo, um pedacinho maiorzinho. Então nós temos dois espetos duplos, um redondinho e três tipo padrão, né? Então esses são nossos espetos para a nossa nova churrasqueira. E temos também algo muito legal. Olha aqui. Temos um disco de arado que já faz algum tempinho que o Paulo ganhou da Renata. Então... Ah, vou... Ah, Mônio, a gente podia deixar uma bonificação no final do vídeo, né? Sim, sim. Fazer algo com esse disco aí. Não foi só da Renata, de quem que o bem é ele? Ah, da Renata, do Bernardo e da Bianca. Quem é a Renata, quem é o Bernardo e quem é a Bianca? A Renata é a número um. Isso. A filha do Paulo, né? E o Bernardo e a Bianca são os netos. Ah. Que na verdade são nossos netos, né? Então, não vamos esquecer de falar do Tiago, né? Porque o Tiago a gente poucas vezes fala dele, porque... É um filho adotado, meu genro. É um filho adotado. Então, Mônio, o que que tu acha? Obrigado, obrigado, Bernardo. Obrigado, Bianca. Obrigado, Renata. Obrigado, Tiago. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Não foi nada combinado, gente. Vamos deixar... Eu vou deixar no final do vídeo uma bonificação com esse disco aqui. O que que tu acha, Mônio? Isso. Tá, então no final do vídeo vai ter uma bonificação. O que que dá pra fazer nesse disco aí? Ah, o que quiser. O que tiver. E o que que hoje tem pra fazer? Por enquanto, nada. Mas eu vou inventar alguma coisa. Eu posso dar uma sugestão? Não, mas não. Eu já... Não, não pode falar nada, porque eu já tenho o que eu vou fazer. Ah. Isso aqui fica aqui, ó. Ficou no tamanho perfeito. Olha aí. Ficou bom, né, Mônio? Excelente. Agora vamos mostrar pro pessoal aqui o tamanho do espeto. Vamos mostrar dos espetinhos e vamos pegar um de cada aqui, ó. Como é que fica? É desse também um de cada. Acho que ficou no tamanho ótimo. Olha aí. Ficou certinho, ó. Olha aí. Mas eles podem ficar também em cima da grelha. Eles podem ficar em cima da grelha, mas eu tô só mostrando o tamanho pra ver como é que fica, ó. Tá num tamanho muito bom. Ou então, a gente pode usar a grelha, digamos que ela ficasse aqui na posição alta ou média. Vamos deixar... Na média. Na média. Então, pode-se usar assim também. Gente, na verdade... O importante é ter... Na verdade, o importante é o que a gente vai ter pra colocar no espeto. Da maneira que for usar, é indiferente. Olha aí, ó. Ficou bom. De qualquer maneira, fica maravilhoso. O importante é o que tem no espeto. É uma brincadeira de fazer churrasco. É, isso aí. Então, galera, vamos lá. Vamos ao churrasco? Vamos ao churrasco. Isso. Já estamos com o nosso foguinho aqui. Eu acho que a gente vai colocar ela na parte mais alta, que é pra começar. O fogo tá bem vivo. Acabou. Vamos deixar nessa parte mais alta aqui, pra ir começando a pegar a cor. Nunca usar carvão demais. Sempre... Sempre a mês. De 500 a 758 gramas. Temos aqui o nosso cardápio. Gente, é maravilhoso. Ele condiz com a inauguração. Olha aqui, nem vou tirar da bacia. Olha aqui, ó. O que é que é? Temos uma picanha. Ah, não é a picanha do Lula. Não. Nem é do Bolsonaro. É a picanha da Marisa. Aqui temos uma picanha e aqui temos uma linguiçinha mista com queijo. Ah. O que tu acha, amor? Maravilhoso. Será que vai ficar bom? Se tiver um pãozinho também vai ter um pãozinho. Ah, tem um pãozinho já. Ah, então tá bom. Vamos colocar então aqui a nossa picanha. Já colocamos a linguiçinha também ou deixamos mais um pouco? Pode colocar a linguiçinha. Então aqui está a linguiçinha. Olha aí, gente. Agora vamos colocar um salzinho na picanha. Amor, vai focalizando a picanha aí. Vai focalizando a picanha. Podemos dizer de onde que é essa picanha, amor? Podemos dizer. Podemos dizer? Essa picanha foi um presente do nosso amigo Edson e da Miliane, do Com Jesus na Estrada. Ah, acompanha o canal deles que é maravilhoso. Olha aí. São lá da Bahia. Estiveram nos visitando. Vamos colocar aqui um salzinho. Depois, quando a gente virar, colocamos do outro lado. Ah, vamos dizer que já no segundo semestre nós iremos para a Bahia fazer uma visita para o motorhome deles. Motorhome João Batista. João Batista, do Com Jesus na Estrada. Galera, agora vamos deixar aqui assando um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Virando ela e mostrando como é que está a nossa picanha. O nosso cardápio. Certo? E vai ter um bônus depois no disco, Gerardo. Vai, a bonificação. A bonificação é no final. Agora eu vou preparar, enquanto eu vou deixar aqui assando um pouquinho, vou preparar o pãozinho de alho tradicional. Esse não é Nutella, não é comprado. Vamos fazer o nosso pãozinho que a gente gosta bem mais. Valeu, gente. E aí, pessoal? Estamos de volta. Olha aqui, ó. Já faz uns 15 minutinhos, eu acho, né, amor? Não, 7 minutos e meio. Ah, que 7 minutos e meio. Agora está na hora da gente dar uma viradinha aqui na nossa picanha. Vamos lá. Olha, olha. Olha aí qual é a situação. Já dei uma viradinha na linguiça. E agora vamos colocar salzinho do outro lado. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. E agora que vai vibrar o fogo, o fogo vai acender bem por causa da gordurinha da picanha. Logo, logo. Ah, vai. Logo, logo a Marisa já vai ter que virar de novo. É, 5 minutinhos só aqui. Não, 3 minutos e 58 segundos. Ah, então tá bom. Então já voltamos, já voltamos. Olha aí, ó. Tá dando forma. Ah, mostra aí o pãozinho que eu já fiz, amor. Já fizemos o pãozinho de alho. Daqui a pouquinho nós já vamos colocar para aperitivar junto com a linguiçinha. Olha aí, ó. Ficou? Ó, esse pãozinho aqui é em fatiazinhas. Ela faz as fatiazinhas. E aquele ali é o tradicional cortado ao meio. E aqui, fatiadinho. O fogo gosta abertinho. Então tá aí. Vamos lá. Nos aguardem. Fique aí com a gente. Fique aí com a picanha e com a linguiça. Ó. Olha o fogo. Sempre usando fogo a menos. Nunca a mais. Já tá na hora de virar. Olha aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui. Transbordou aqui, estourou a nossa linguiça. O que que saiu para fora? Queijinho. Ah. Depois vamos resgatar esse queijo daí. Agora tá na hora de virar a nossa picanha aqui, ó. Olha, tá dando cara. Olha a cor. Olha a cor. Olha a cor. Tá bonita. Esse é o segundo tombo. Exatamente. Olha aí, ó. São dez tombos. Ui. Olha aí. Tem que resgatar aqui, ó. Ai. Vamos pegar uma colher para tirar esse queijinho. Vamos resgatar o queijinho. Olha aí, gente. Ó, ó. Ó a situação. Hum. E aí, tá bom o queijinho? Hum, hum. Ficou ruim. Ficou ruim, né? É, sem gosto, né? Já deu, mas tá sem gosto porque tá comendo mais. Ah, que delícia. E agora o que que vai botar aí em cima dessa linguiçinha? Fazer um pãozinho já? Isto. Põe um pãozinho já? Põe um, pra começar. Vamos deixar aqui. Tá aqui mesmo. Isto. Deixa aqui, ó. Deixa quieto. Daqui a pouquinho tá pronto. O pãozinho é rapidinho. Na verdade, o pão é só pra esquentar e dar uma corzinha nele. E aí, galera, deixa aí, ó. Deixa nos comentários aí pra dizer como é que eu tô me saindo como uma churrasqueira. Não tem muita habilidade, não, porque eu não faço churrasco mesmo, né? Fazia um tempo atrás. Agora quem tem que fazer o churrasco é o Paulo. E o cinegrafista? Ah, acho que tá bom. Digam aí se tá mexendo muito a câmera, se tá bom o cinegrafista, ou se ele volta aqui pro lado de cá da telinha. Qual a diferença de cinegrafista e videomaker? O videomaker é quem edita, né? Ah, quem é a videomaker da família? É o Joe. Ah. Gente, deixa aí nos comentários se ele é melhor como churrasqueiro ou como cineasta aí, gravando aí os nossos vídeos. Eu acho que ele volta pro lado de cá e eu vou pro lado de lá. Vou repassar esse ponto aqui pra ele, porque o lugar dele é desse lado aqui. Ó, como nós vamos sair de viagem no domingo, de manhã, bem, bem cedinho, nós vamos fazer o nosso café da manhã em Guaíba. Depois nós vamos, às 10 da manhã, estarmos em Arambaré. E o nosso almoço vai ser raiz, raiz, vai ser na praia de... São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul nos aguarde. Estamos chegando. Olha aí, ó. Ó, o pãozinho. Olha aí. E esse vídeo vai sair hoje? Vai, vai sair hoje. Quinta-feira? Quinta-feira. Ah. Não, vai sair amanhã, tem que sair primeiro o primeiro vídeo. Ah, é. O vídeo inicial vai ser da instalação dela, da gente apresentando a churrasqueira pra vocês. E esse aqui vai ser o segundo vídeo. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E no sábado nós vamos fazer vídeo aonde? Sábado nós vamos fazer vídeo lá em Colinas. Ah. Vários vídeos em Colinas. Vários vídeos. Vou mostrar pra vocês aí, ó, como é que ficou a instalação hidráulica lá do Help. Já tá pronta lá, já tá tudo certinho lá. Vou mostrar pra vocês como ficou lá a instalação hidráulica. Quem quiser visitar? Help em Colinas. Isso. O que que é o Help? Recanto Ecológico Liro Lauro Pote. Qual é o teu nome? Meu é Marisa. Tu é filha de quem? Tu é filha de... É meu pai. Ah. É isso aí, galera. Fica aí acompanhando. Daqui a pouquinho o pão tá pronto. Ah, e o pessoal da região onde nós vamos passar, que é São Lourenço, Arambaré, Pelotas e Rio Grande, estaremos aí, ó, no domingo, segunda-feira e terça-feira. Pode entrar em contato com nós. Faça contato pelo Instagram. Churrasco gratuito. Shopzinho gratuito. Inscritos no canal da região podem nos procurar. Shopinho, por nossa conta. Estaremos pela praia, né amor? Isso. Família... Com o nosso motorhome querência magra. Família Espíndolo Sonho fazendo convite para o pessoal de São Lourenço, Arambaré, Pelotas, Rio Grande, Praia da Capila, Santa Vitória do Palmar e Chuí e Barra do Chuí podem nos procurar no Instagram com a Marisa. É, gente, só pra não ser muito diferente do padrão, tá lá, ó, já dei, já foram seis, sete tombo na picanha. Oito. Oito? Foi oito? Oito. E agora a linguiça tá quase pronta. A gente já comeu um pãozinho. E agora, só pra não ser muito diferente, eu vou servir um chopinho. Só pra não fugir da regra. Vai servir e vai tomar. Olha aí, ó, chopinho. Que todo mundo gosta quando tá com a gente. Chopinho da Lemoa. Por coincidência, eu sou a Lemoa também, né? Ó, saúde a todos. Ai, tá. Amor, vou até dividir contigo aí, ó. E aí, amor? Hum. Mas não tá aparecendo tu no vídeo. Mas tu me entregou vazio o copo, olha aí. Ah, é. Vamos de novo, então. Vê se agora tu não joga fora. Tá, toma. Toma, toma tu. Ó, vocês vão ver, ó. Olha a quantidade que ela tá me dando. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. E aí, amor? Bom, ótimo. E aí, como é que tá ficando o meu churrasquinho? Não, não sei. Agora vou trazer, vai ali pegar tua linguiçinha. Vamos ver a linguiçinha. E o pãozinho. Olha aí. Nossa, que delícia. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui tem um pedacinho de pãozinho. Tem outro aqui que já tá pronto aqui, ó. Ó, esse já tá aqui. Acabei de tirar ele, ó. Fatiadinho, hein? Olha aí, gente. Olha o sacrifício, gente. Olha aí. Olha o sacrifício. Não. Olha aqui, amor. Olha aqui, olha aqui. Mostra de novo. Vamos ver. Mostra, mostra. Peraí, vamos cortar aqui de novo. Olha aí. O outro lado. Ah, olha aí o queijinho. Tá parecendo bem? Tá bem. O outro lado. Olha aí. Ah, que delícia. O queijo tá transbordando. Vamos ver se ficou bom. Primeiro pedaço é da assadora. Olha aqui, gente. Olha, olha. Olha a situação. Olha aí. Vou dar esse pedacinho pro pau. Tá quente? E aí, meu amor? Muito, muito bom. Espetacular. Olha aí, galera. Ó. Vamos ter que descobrir de onde é que veio essa linguiça. Vamos buscar mais. Ó. Olha aí, gente. Ó. Tá indo o queijinho, ó. Eu acho que é um queijo, o queijo estepe é um queijo gorgonzola. Nossa, esse aqui parece queijo de búfala. Ah, pode ser queijinho de búfala, lá da Ilha do Marajó. Hum, ó. Aqui, ó. Ai, bem molinho, ó. Olha aí. Parece um creme. Hum, gente, maravilhoso. Eu acho que é a linguiça que nós trouxemos lá da Ilha do Marajó. Nós trouxemos? Ah, ou nós comemos todas lá? Não, a gente não trouxe linguiça porque... Não pode trazer no avião. Não dá porque não dá pra trazer e acabar estragando, né? Mas recomendamos. Queijinho dentro da linguiça, maravilhoso. Mostra lá a nossa picanha lá, que a gente virou. Vamos dar mais um tombo nela. Olha aí, amor. Olha. Olha a situação. Olha, eu acho que já dá pra tirar uma lasquinha, hein? A pontinha da assadora. Olha aí, gente. E a do cinegrafista. Olha aí. Acho que tá bom. Do cinegrafista, hein? Ó. E aí, mãe? Tá no ponto. Então, a gente vai se despedindo do vídeo. Mas fiquem aí, que vai ter a bonificação do vídeo daqui a pouquinho. Uma surpresa que a gente vai fazer no disco de arado. Na verdade, a continuação do vídeo, né? Mas a gente já vai tirar a grelha e vamos colocar o disco de arado pra fazer uma surpresinha pra vocês. E vamos nos despedir com um chopizinho, né? Vamos, né? Tomei nada? Não tomei nada ainda? Não, né? Eu quero pedir pra todo mundo aí, ó. Deixa um like aí. Deixa os comentários aí no vídeo. Vê o que acharam do nosso sacrifício aqui de hoje. E deixa eu mostrar aqui, meu amorzinho, aqui tomando o chopizinho. Daqui! Daqui! Tu não quer aparecer hoje? Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Fica aí. Não, não, não. Não sai do vídeo que tem a bonificação. Tem a surpresa no disco de arado. Tchau. Picanha, linguiçinha, pão com alho, chopinho. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.